E falando em corte de milhões Tem uma pergunta Que a gente Acho que por causa do podcast Repercutiu na rede social Pra caramba, que é o negócio da intensidade O que é intensidade Rodrigo, o que que é Intensidade, já toma um gole aí Já pensa, porque Isso é outra coisa, assim como descanso Isso é uma outra coisa Assim como descanso, que existe uma divergência De teoria, de pensamento Que é absurda Sua opinião, o que é intensidade Calma, é mais uma água Mas com respeito O que é intensidade, com respeito É com respeito, com respeito Vamos dar um pouco de nome aos bois, por exemplo Eu não vou aqui falar que o conceito que o Valdemar Apresenta tá errado Porque quando você vai pra intensidade da física Beleza, força Vez aceleração Massa vezes aceleração igual força Cara, isso tá correto É o que a física diz Quando você olha lá nos primórdios Do mundo acadêmico, cara Eles adotavam isso como uma definição de intensidade Então, eles aceitavam força Massa vezes aceleração Pra dizer intensidade do treino Só que com o tempo foi passando E você viu que Somos indivíduos biológicos Você tem uma carga física Mas precisa conseguir adaptar isso Pra biologia do ser humano E você ficar ali controlando Uma variável com base na aceleração Não é algo funcional, cara Você não vai conseguir Dosar a aceleração Que você coloca no seu treinamento Pra ver se está acelerando mais Acelerando menos Exceto que você tenha Um acelerômetro Ninguém tem isso Tipo, se torna inviável Aí você já vai por Pra qual é a definição Que foi sendo substituída Que foi entrando em consenso Então, a intensidade Pro meio acadêmico Pra se tornar algo fácil De controlar Foi definida como O peso relacionado A máxima capacidade De gerar força Daquele indivíduo Ou seja Eu vou lá Meu supino reto Pra uma repetição São 100 quilos O teu supino reto Pra uma repetição São 200 quilos Se eu vou lá E trabalho com 100 quilos Se eu trabalho com 100 quilos E você com 200 Nós estamos trabalhando Na mesma intensidade relativa Porque é a minha máxima força E a sua máxima força Se você vai lá E reduz pra 100 quilos Pra você Não vai ser uma intensidade alta Por mais que seja um peso Grande pra mim Pra você é um peso baixo Então é 50% Da sua capacidade máxima De gerar força Então se tornou Uma intensidade baixa Então quando você Vai controlando o treinamento Com base na capacidade Individual de produzir força É muito mais fácil Porque é só colocar um peso Na barra E o que gera Toda aquela sinalização De tensão mecânica Que eu falei Não é tanto a aceleração No movimento E sim a pressão do peso Contra a força Que está sendo gerada Então por isso que Cara No meio acadêmico E tudo mais A intensidade foi aceita Nesse conceito Sendo relacionada A capacidade do indivíduo De produzir a máxima força Como eu falei Não descarta totalmente A massa Dessa vez a aceleração Mas esse conceito Ele não se aplica Tão bem No treinamento resistido Quando você quer Controlar uma periodização Quando você quer Controlar um estudo Quando você quer Avaliar a progressão Do teu indivíduo Porque naquela teoria De modo resumido Assim É o que o Damar Até fala Tá leve e acelera Tá leve e acelera Na sua visão Tá leve Aumenta o peso Exatamente Ou aumenta um pouquinho As repetições Mas se ficar muito leve Aumenta o peso Se passar muita repetição Aí aumenta o peso Sim Daí aumenta o peso Então se torna Muito mais simples Como eu falei Você não consegue Dosar a aceleração No movimento Não é algo prático Fácil E a questão Por exemplo Que é a visão De outros profissionais Que é basicamente assim Intensidade É tudo aquilo Que dificulta Que deixa o seu treino Mais difícil Então seja reduzir O intervalo de descanso Seja aumentar A repetição Seja basicamente Aquela ideia De percepção De esforço Exato Cara então É que aí o pessoal Já começou a deturpar O conceito Porque cara É bonito você falar Que treino em alta intensidade Cara é bonito Você fala Cara eu treino intenso Eu treino intenso Tipo a pessoa Fica se sentindo Eu tô dando o meu máximo Então as pessoas Têm aquele conceito Do no pain no gain Cara tipo Sem dor Sem ganho Então eu tenho que Me ferrar aqui Pra ter um baita resultado Tenho que me cansar Tenho que sentir queimar Cara Só que pô Sem dor Sem ganho Não é uma expressão literal É uma expressão metafórica Pra dizer que na vida Se você quer algo Quer ganhar na vida Quer ter benefícios Você tem que estar pronto Pra sacrificar algumas coisas Isso é a dor Isso é o ganho E nem Não que o teu treino Tem que doer Não que o teu treino Tem que ser sofrido Então no meio científico Como tu começou a ver Toda essa discussão Do meio prático Cara Eles criaram Um outro termo Que daí É intensidade De esforço Não é intensidade De carga Eles acabaram dividindo Pra se tornar Às vezes mais fácil Pro pessoal entender São duas coisas diferentes Sim, ele acabou Dividindo justamente Pra tornar o entendimento Mais fácil Intensidade de esforço Tudo aquilo que faz Você sentir Que tá sendo mais difícil E intensidade de carga Só que Pros trabalhos E De treinamento E tudo mais Pra periodização Cara Você tem que adotar Intensidade de carga Não intensidade de esforço Porra Intensidade de esforço Você não vai ter Um critério De como você está progredindo Como você deixou mais difícil Porque dependendo Você vai querer deixar difícil Deixar difícil Deixar difícil E você ficar tão morto No teu treino Que as vezes Não consegue progredir carga Então você não vai trazer Um treino melhor Porque você Se esforçou mais O treino não liga Pro teu sentimento O treino liga Pro estímulo Que você deu Pro teu músculo Claro Então se eu tipo Grave e falasse assim Rodrigão Preciso aumentar A intensidade do meu treino O que você faria No treino? Vou lá Pega uma manilhazinha Coloca no tua barra É isso? Ah, é tão simples assim Cara, simples, né? Sério? Não fica mais fácil Quando você adota Um termo simples? Fica fácil de controlar, cara Todo mundo entende Pronto, aumentou o peso É isso? Então, não, vai Vamos, por exemplo Eu, eu particular Vou dar um exemplo Com ela aqui, por exemplo Eu não sei se eu consigo Eu não acredito Que o seu Se eu subir mais o peso Do meu supino, por exemplo Eu vou ter que diminuir A repetição Porque não vou aguentar Vamos supor que eu tô Subir peso não é uma opção Pra mim Eu consigo aumentar a intensidade De outra forma? Cara, aí a tua intensidade Vai ficar limitada Por isso que daí Você vai trabalhar Com o aumento do volume Ou progressão da sobrecarga De outras formas Aumentando a repetição Mas aí a juntação de intensidade Aí já não A tua intensidade foi limitada Aí já é a outra intensidade Aí já é a outra Intensidade de esforço Que daí você vai ter que aumentar Mas a tua intensidade Ficou restrita A tua capacidade De produzir força Isso tem que ficar claro Intensidade é capacidade De produzir força Se você não consegue Produzir força Além daquela Você já está Trabalhando próximo Da tua capacidade Máxima de força Então você vai progredir A sua sobrecarga De outras maneiras Então talvez Muitas vezes Você colocando mais repetições Fazendo esse crescente Você vai até desbloquear A tua progressão de peso depois Porque você vai consolidando Aquela Aquele peso Você vai ficando fácil Com o passar do tempo Você vai dominando Aquele peso Então vai chegar um momento Que você Opa Consegui progredir Então você vai Você vai Deixar de estar estacionado Você vai Pois Fugir a palavra Mas isso Você vai Desestacionar Desestagnar Exato Desestagnar Mas é entendível O pessoal entende Mas por exemplo A intensidade é uma coisa Que ela está Na sua priorização Por exemplo Ela está sempre O cara sempre está treinando Em intensidade alta Não Ou isso é uma coisa Que você periodiza Isso é algo Que eu periodizo E isso é algo Que eu avalio Em cima de cada indivíduo Eu trabalho Na maior parte Do tempo Naquele Sweet spot Naquela margem De 8 a 12 Que é onde a gente Viu que tem O melhor tempo Sobre tensão Com uma boa magnitude De carga E é o que parece ser A cereja do bolo Parece ser A melhor parte Para você passar Parece ser A melhor margem Para você passar O ano treinando Ali de 8 a 12 Então eu uso Períodos de 6 a 8 Eu uso Períodos de 12 a 15 Dando mais preferência Para períodos de 6 a 8 Por quê? Para ganhar força E transferir para Semanas de 8 a 12 E assim eu vou jogando Então daí tem casos Justamente de pessoas Que não conseguem Trabalhar em alta intensidade Seja por dores articulares Lesões Ou algo assim Que daí Pô Beleza Não posso fazer 6 a 8 Vamos ficar de 8 a 12 8 a 12 Para você Alta intensidade Vai acabar sendo 8 a 12 Porque a gente não consegue Descer abaixo disso Então a gente vai lá 8 a 12 8 a 12 12 a 15 Dependendo E não vai fugir disso Então tem que saber Adaptar para cada indivíduo Louco Louco É Interesse de cada um É um negócio diferente O cara que rompeu o peito Por exemplo Cara às vezes vai ter Um pouco de medo De colocar ele Para trabalhar de 4 a 6 6 a 8 Você fica ali 8 a 12 Que é confortável E se ele trabalhar direito Ele vai progredindo carga De uma maneira mais segura É legal porque Foi o que você falou A percepção do esforço Pode ser considerada Uma intensidade Mas é outra Outra coisa Ele acabou sendo Aceito Justamente por ter Essa falta de conversa Do meio prático Com o meio científico Então é a intensidade De esforço Quando você vai lá E sente queimar Reduz O intervalo E assim por diante Sobe repetições Fica desconfortável Se chama também De intensidade de esforço É algo que começou a ser aceito O cara quer sentir Que ele deu tudo Isso eu acho que Vem até de influência Da gente ver os caras Tem DVD de cara Que você vê O cara está Vomitando Está morto no chão A sua primeira coisa É pensar Porra não estou fazendo o suficiente Aqui o cara Por isso o cara é assim Não necessariamente É a verdade É que as pessoas Gostam de sentir Pô eu estou Rompendo o meu limite Eu estou Transcendendo a barreira Da dor A pessoa se sente A autoestima dela Vai lá em cima Tá ligado Ela se sente Uma pessoa melhor Por isso Se sente uma pessoa Psicologicamente forte Mas entra naquilo Que a gente falou Isso não é algo necessário Quando você traz Uma visão mais séria Para o treinamento Isso não é algo melhor Isso não é algo E aí